O que ele diz? Jesus Cristo está voltando Esse é o tempo Esse é o tempo João, milhares e milhares de anjos Que o amor é porto, trono Que o amor é porto, trono Que o amor é porto, trono De Deus João, milhares e sete cachissais É um sonho É a realidade João, milhares e talas João, milhares e talas É um sonho É a realidade João, milhares e talas 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 Onde? Não era um sonho, era a realidade Tu ouviu a cidade santa, lá os dentes sendo preparadas Quem tem ouvido o sonho só, o que o Espírito diz assim Me deixa, Jesus Cristo está voltando Se dervarem pra que tudo vença Quem tem essa condição, quem tem essa certeza se Jesus voltar ao ar Eu quero estar no nosso estado de santa, eu quero ver Jesus primeiro Eu ainda vou cantar, eu ainda vou cantar em você Eu e você, Jesus Cristo está voltando Eu e você, Jesus Cristo está voltando Não era um sonho, não era um sonho, era a realidade Tu ouviu a cidade santa, lá os dentes sendo preparadas Quem tem ouvido o sonho só, o que o Espírito diz assim Quem tem ouvido o sonho só, o que o Espírito diz assim Jesus Cristo está voltando Se dervarem pra que tudo vença Jesus Cristo está voltando E eu não tenho esperança 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 E eu não tenho esperança